A pessoa que me vê já tá na minha cara, né. Quem que eu combino, assim? Com Justin? Não, outra. Do Olipa. Caraca, ela sabe tudo. Veja a ver, né. Tipo, o blogueirinha… Sabe cantar a música dela? Sim. Dá uma valinha pra gente. Vai. Ai, adoro. Ah, tá. Noodles. Ah, não, pera. Deixa eu contar outra, essa não, tá? É, força agora contar uma coisa que eu nem queria. Não, vai na sua, vai de seu filme. Vai na sua, vai de boa. Olha, o programa é nosso, tá? Tá bom, desculpa. Uma música da Dua, uma música da Dua. Vamos lá, né. Na-na-na, na-na-na-na. All right, how are you? All right, we're together. Come on! Come on! Come on! Let's physical rise now for the love. É assim, palavras soltas, assim? Mas você entende. Então, eu fiquei meio até um pouco perdida, assim. Porque você tá estudando fora, né? Aham. Do país. Na verdade, nem é do Brasil. Não, não sou. Eu queria saber qual é a língua que fala no teu país. Agora eu quero saber a resposta. Eu quero muito saber a sua resposta. É inglês? Pra intermediários. Ai! Eu falo tudo no inglês. É iniciante, gente, tá? E assim, se tiver que... Ah, sei lá. Soltei. Pô, Blô vai fazer uma entrevista com a Dua Lipa. Sim. O que você perguntaria? Hello, Dua. Tudo bom? How are you? I'm good, I'm doing fine. Ah, legal. Cool. Dua... Cool. É... What sensation in... In singer, in rock in Rio, in Brazil? Uh... You like? You like? Ok. Ah, eu gosto. Eu gostei também. Acho que foi assim, tranquilo. Eu também, eu acho que... Acho que ela foi já objetiva. É... Pra quem já tá um ano fora... É... Amiga, tá... Tá em outro nível. Outro nível. Eu diria outra... Outra escala. Outra escala. E você, Félix? Se tivesse que entrevistar o Guns N' Roses? Que você tá louco pra ver. É mentira. Então, eu realmente... Tá querendo dizer? O Guns N' Roses, eu vejo o Guns N' Roses. Eu não sei o que eu pergunto, porque eu não sei realmente falar em inglês. Assim, nem dou uma pessoa. Amiga, fala em português. A gente traduz. Vai ter um tradutor pra mim, se eu perguntar? Claro! A gente fez em português, é. A gente fez em português, é. Eu queria perguntar pra ele o que ele tá achando, tipo assim, do Brasil. Uma coisa simples. É... O que você acha? O que você tá achando dessa energia, desse povoal? Desse povo brasileiro. Uhum. What you think... Você tá traduzindo o que eu tô falando? Yes. Ah, ok. What you think the energy... What you think the energy... In... Show? É... In concert in Brazil. Yes. Yes. É tipo isso, né? É... Tu perguntaria como? É... Você sabe mesmo falar inglês? Sei. Ué, não! Não, você sabe mesmo... Não, é porque assim... Eu, hein, calma! Não é intermediário. Eu tô falando o avançado, você sabe o avançado? Sei, eu sou formada, I'm graduated. Então fala o que ele falou, então. Vai, quero ver. O que você perguntaria por Guns N' Roses? Ela tem que fazer a sua pergunta. A sua pergunta. Uh, what do you think about the Brazilian people here in Rock in Rio? Uh... Ela foi direto. How would you like your concert? Eu esqueci... Calma, também. Eu esqueci do About. Eu esqueci do About. Eu também. Eu esqueci do About, que tem palavra que sobe, assim. O About. Ai, amiga, é porque também são muitas línguas, né, que você fala. É, é... Ai, é difícil também conciliar. Não dá pra ter... Não dá pra ter tudo! Não. Gente, não dá pra ser cantora bonita, chique, elegante, apresentadora do Rock in Rio. Entendeu? Não dá. Você não sabia que ela sabia que ela... Eu não sabia. Ela sabia o avançado? Não, amiga. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Tá bem que a gente não vai entrevistar ninguém. Só brasileiros mesmo. Ah, mas você sabe que um dos meus motivos pra querer fazer intercâmbio é que eu... Porque da última vez, a Foquinha, né, a final da Foquinha, ela tava aqui. Sim. E aí, ela entrevistou um monte de gente em inglês. E eu pensei, pô, por que a Foquinha tá aí ou não? Entendi. É o inglês. Aí, o quê? Vou me dedicar e vou fazer inglês pro próximo Rock in Rio... Me botarem. Me botarem lá. Amiga, olha o que que aconteceu. Aí, o que acontece, Félix? Eu tinha um programa sozinha. Me botaram pra dividir com a Ana Clara. O que que você acha disso? O que que você está achando disso? Alguma coisa eu fiz. Alguma coisa eu fiz. Ah, não. Mas você é maravilhosa. Ai, obrigada, amigo. Sabe assim, às vezes a gente precisa de umas pessoas do bem pra estar perto da gente. Pra mim. Pra mim. Pra mentir. Às vezes a gente precisa...